Abertura Para dar a giratória, para baixo, diagonal inferior esquerda, esquerda mais chute. Este golpe você pode dar durante o salto. Tar-har-yuken, direita, para baixo, diagonal inferior direita. Para voltar a magia com a chungri, para esquerda, diagonal inferior esquerda, para baixo, diagonal inferior direita, para direita mais soco. Dar a giratória, para cima, para baixo, mais chute. Este golpe você pode usar durante o pulo. Agora dois super golpes com um balcinho. Teletransporte, direita, para baixo, diagonal inferior direita, mais os três botões de soco ou chute. O parafuso, para cima, para baixo, mais chute, pode ser usado em qualquer momento do pulo. O esquisitão do Blanca Aplicar o choque, dê soco repetidamente. Dar o flash kick com o guile, para cima, para baixo, mais chute. O Sonic Boom, esquerda, direita, mais soco. Sonic Boom Para dar a joelhada, direita, mais soco. Ou esquerda, mais chute, mais chute médio. Para dar o sumo, 45 graus com ronda, para baixo, para cima, mais chute. O soco múltiplo, dê soco repetidamente. Ah, você pode se movimentar durante o golpe. Para dar a giratória com o marro dão Zangue F, aperte os dois botões de soco simultaneamente. Para dar o pilão giratório, dê 360 graus mais soco, perto do adversário. Para dar a giratória com o sagate, para baixo, diagonal inferior direita, para a direita, mais soco. Para dar a joelhada, para baixo, diagonal inferior direita, para a direita, mais chute. Para dar a joelhada, para baixo, diagonal inferior direita, para a direita, diagonal superior direita, mais chute. Para subir na tela com o balrogue, para baixo, para cima, mais chute. Para dar a bolinha, esquerda, direita, mais soco. Para dar o torpedo de fogo com o poderoso Vega, para a esquerda, para a direita, mais soco. Para dar a joelhada, para baixo, para baixo, para cima, mais soco. Para dar o pisão, para baixo, para cima, mais chute. E o último lutador é o M-Bison. Para você dar a cabeçada com ele, soco forte perto do adversário. Para você dar a corrida com o soco, esquerda, direita, mais soco ou chute. Para dar o on, aperte os três botões de soco, mais chute simultaneamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.